A CIDADE NO BRASIL 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 de 1937. Múltiplas expressões para fotografias imaginárias. Angústia, raiva, dúvida, nervosismo, tristeza, pronto. Corta! Antes de encerrarmos essa simpática apresentação das estudantes normalistas em prol da carreira de tiro, algumas palavras. Antes do maestro Erotides de Campos executar a belíssima canção da comédia engraçadíssima da lavra regional do professor Fonseca Júnior, Valsa Foxtrot. Aplausos! Minha primeira vez num palco sozinho, berboleta negra. Me apresenta. Cacilda Becker Raposinha, to lutando para os colegas. Música, noite de baile Foxtrot. Brinco, valso em êxtase de smile. Caída, surpreendo a todos com uma brusca levantada. Aplausos! Entram todos os participantes em apoteosa. Novos aplausos. Caio de novo, mas agora caí mesmo. De fome. Estúdio do fotógrafo com tela ao fundo, rosas caídas dando para um lago. Disparo em corrida selvagemmente. Feliz num paraíso sem porteiras. Dança da fuga. Cacilda pega fogo. Anjo de pedra com a minha cara sem granulada. A palavra eternidade gravada no pedestal. Um touro preto zebu de bumba, meu goi minotauro, aparece. Chuva, raios, no chão um tapete de cogumelos. Um menino me estende a mão. Como um cogumelo. Você seria bonito se não estivesse com a cara tão suja. Olha. Vamos ver. Aqui. Novento, tehsta, o根óro, tastesla. Já nao. Onde, dois 19, 21 E-T-H-R-N-I-T-A-T-E E o que é a eternidade? É alguma coisa que vem quando a vida, a morte, o tempo e tudo mais vão-se embora? E o que fica? Nada. Esse eterno presente. Esse ano. Quando foi que começou isso que fazemos aqui? Tudo vive sempre? Vive. A vida é terna e eterna. Aqui começa o labirinto, no lugar mais perigoso, mais poderoso. Depois daquela placa Brasília, na caverna dos fundos, na casa do presidente. Não adianta procurar numa casinha de presépio. Não é lá que ele mora, disputa e fode. Presidente da república. Não. Esse não manda em nada. Quem manda é o que está apaixonado por mim. Atravesso o arame farpado. Simulo com ele uma tourada, trepada. Me atiro em seus chifres. Cacilda! Cacilda! Saiu! Saiu, saiu no jornal de Viraçulunga que você vai ser uma grande artista. Cacilda, onde é que você está? Cacilda! Olha aqui, meu amor! Saiu! Saiu! Está escrito no jornal que você é uma grande artista. Saiu! 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 Música Nós gostamos muito de viver assim. Não se impressiona. Nós que quisemos vir para essa casa de contas, para esse barraco, é mais artístico. Música Música Ai, veja, o meu coração disparou. Eu não sabia assim de surpresa. Eu quero fazer direito. Já há mulheres na faculdade do Largo de São Francisco. Venâncio diz que nunca vou ser jurista, que sou uma estrela. Como aquela primeira que surgiu agora no céu. As estrelas vão para muito alto e são muito felizes. Música Servem para serem olhadas. Ele quer me dar um beijo, mas o batom não sai. Kit Duval disse que não saía. A Cacilda! Mas paguem a Kit Duval. Quando vierem as cinzas, muita coisa em mim e no mundo já terá acabado. Mas vão começar a viver da minha profissão. Vão me acender feito uma chama votiva. Silêncio Sonhei que estava grávida. O meu filho nascia. Tinha muita gente dançando. Um deus da Índia, outro da Grécia. Mas que ambição. O que é um deus? Geralmente não é um deuso ou deus. Mas alguém até muito frágil. Muito invejado. Que discorda em tudo de mim. Olha o colar! Cuidado que quebra! Conheci um ator que ficava de pau duro quando via a casa lotada. Música Último retoque. Música 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 MASTURBAÇÃO É uma dança solitária Mas você precisa ter estado com alguma coisa Ou alguém que despertou o desejo A música exerce certo domínio em meu coração Fecho os olhos e me vejo levada pelas ondas sonoras Abro e fecho os cenários Acompanhe as personagens que a minha imaginação colocou no palco De repente surge uma outra cacilda Que resume em passos e ritmos Tudo aquilo que me impressiona Não quero mais ser professora Mirou eu quero que eu vá fazer teatro no Rio Vou conseguir esquecer os dois namorados Casamentos, romances Me entrego ao teatro Amor ao teatro A sorrir você me apareceu E as flores que você me deu Guardei no cofre da recordação Porém depois você partiu Para muito longe e não voltou E a saudade que ficou Não quis abandonar o meu coração A minha vida se resume Ah, dama das camelas Em duas flores sem perfume Ah, dama das camelas Adeus, Pierrot Obrigada, Arlequin Como oradora da turma das normalistas de 1940 Hoje saldo meu compromisso com vocês Pessoas normais Pouco tive, ou melhor Nada tenho em comum com vocês Fui alijada de muitos grupos Era uma moça com quem as outras moças Não podiam ter relações de amizade As famílias burguesas fecharam minhas portas Hoje sinto um profundo desprezo por elas Nesse dia Por mais amadurecida que eu esteja Ou por mais isenção de ânimo que eu procure Me sobra desprezo pela burguesia Pela mediocridade da burguesia O meu trem sai às seis da tarde Vou pegar a litorina ainda hoje para o Rio Tenho dito Os vidros se estilhaçam mil palcos mundo afora Os palcos se estilhaçam mil cacos mundo afora Mua, mexa, meppa 마 Existei D醉 de soro Quase tenha Eu tinha O homem traditional Para o outro No homem É É Quando Você Quando 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 Da A Essa Z ora E Se SR Em Se E estava jogando aqui, ouvi um tiro Foi meu filho, no palco do teatro, no lago Cuca, meu filho É Luiz Antônio Martinez Correia? Não tenho mais continuadores, não há mais teatro, não há mais pacto Não há mais cena possível quando um dos contra-senadores extermina o outro Dois cadáveres? Do meu filho trepo, leve da jovem atriz? Nina? Oh, Madame Montrenau A sua bênção, Madame Bonjour, Madame Me deixa sentir a sua grande mão sobre a minha cabeça Ah, é hoje que eu vou me acabar Estava esperando o terceiro milênio chegar em Brasília, mas cansei A sua bênção, Madame A sua bênção, Madame Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.